Fala caras, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o MyKaspersky O MyKaspersky é uma forma de você poder gerenciar tanto o seu computador e seus dispositivos como celular Como também computadores de clientes Como assim computadores de clientes? Você pode simplesmente comprar um Kaspersky com várias assinaturas ou uma assinatura com vários dispositivos E aí instalar nos seus clientes o seu dispositivo, comprar uma taxa deles e aí você vai gerenciar os dispositivos do seu cliente aqui Eu vou mostrar para vocês nesse primeiro vídeo algumas opções que a gente tem em vídeos futuros Eu vou aprimorar todos esses conhecimentos e eles vão estar aqui na playlist de segurança da informação, tá bom? Não deixa de seguir a gente, se inscreve no canal e bora lá Aqui mostram as minhas compras de Kaspersky, tudo que eu já tive, Total Security, tá? E o que está ativo? Está ativo aqui, ó, o Kaspersky Premium E aqui em Downloads ele permite que você faça, além dos dispositivos que você já comprou O download dos dispositivos Safe Keys, Space Word Manager e o VPN que é ilimitado para Kaspersky Premium Para Total Security não, mas para Premium é E em dispositivos, galera, vocês têm os dispositivos que estão conectados à sua conta Aqui eu tenho o meu computador, o desktop, onde ele me dá todas as informações, tá? Por exemplo, o que ele tem aqui de informações importantes, os aplicativos, tá? As recomendações, eu posso fazer verificação completa, posso fazer verificação rápida É a atualização do banco de dados, então isso é legal Para um cliente mais relapso, você consegue fazer a atualização do antivírus do seu cliente aqui Consegue fazer a exclusão de vírus, beleza, galera? E quando se trata dos dispositivos, para celular é bem legal Quando você programa o celular e permite que o Kaspersky habilite opções lá no seu celular Você consegue tirar retrato, disparar alarme, zerar essa limpeza de dados Ela faz a formatação de fábrica, bloquear e localizar seu dispositivo Bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado O vídeo curtinho para mostrar algumas opções importantes do Kaspersky Vai ter link no primeiro comentário fixado para vocês comprarem Kaspersky lá na Amazon Se inscreva no canal e até a próxima